Salve galera, aqui o Gox, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu tô aqui com mais um vídeo de Roblox, mais um vídeo de game de One Piece, e hoje eu tô com um jogo novo pra apresentar pra vocês, que cara, é um jogo que lançou há pouco tempo, ele só tem aproximadamente um mês, um mês e alguns dias, tá certo? Tipo, um mês e 12 dias, por aí, o jogo é novo, foi criado no mês 11 de 2019, tem aproximadamente 70, 80 pessoas jogando, que é o One Piece Dark King, que é um jogo bem parecido com o One Piece Ultimate, que tinha antigamente, mas eu sei lá, não acho mais pra jogar, eu não consigo jogar mais, a última vez que eu tentei jogar eu não tava conseguindo mais, e véi, eu me apaixonei pra esse jogo, É um jogo que ainda tá em desenvolvimento, mas cara, se muita gente começar a jogar, se o jogo se fortalecer, eu tenho certeza que vai ser um jogo que vai ficar famoso, vai ficar muito bom daqui pra frente, cara Bom, mas antes de mostrar tudo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, que é muito importante, outra coisa, me segue em todas as redes sociais, tá passando na tela ainda na descrição, tem o link pra você me seguir em todas as redes sociais, beleza? Bom, quando você entrar aqui no jogo, você vai começar nessa ilha aqui, a ilha é base, né, ilhazinha inicial e tudo mais, vai começar a level 1, tudo mais, com os status 0, e o que você precisa fazer, galera? Você precisa fazer missão pra upar aqui, aqui não é difícil de upar, tá ligado? Tipo, eu já tô level 46, eu tô jogando, sei lá, 10 minutos, então, velho, você vai upar bem rápido, eu gostei pra caramba desse jogo, por causa do gráfico, gente Olha só, a árvore aqui, parece mais uma árvore, não é só o quadrado, dentro de um quadrado e um tronco quadrado, é mais bem feito, tá ligado? Aqui a água, você não afunda diretão, né, por enquanto eu não tô tomando dano, porque eu não tenho Demon Fruit, eu não sei também se eu tiver eu vou tomar dano, porque eu lembro que no Open Seas, você tomava dano, aliás, você não tomava dano, mesmo tendo fruta Bom, a água aqui é bem legal, se você colocar a câmera pra baixo d'água, você vai ouvir um pouco do barulho do mar, tá ligado? Do oceano E bom, pra você upar aqui, você vai basicamente vir aqui e lutar inicialmente com esses NPCs, os bandidos, que são level 5 Se você vier bater neles, você também ganha XP, eu tô com 157, vou derrotar mais um, e upei pra 197 Então é bem de boa de upar level aqui, eu vou upar só batendo neles, olha só, vamos vir aqui pro próximo, toma, 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 já upei de novo, tô level 47, é bem de boa E se você quiser um boostzinho, você vem aqui e pega a missão no quadro de missões, é defeat bandido, derrota os bandidos, vai te oferecer aqui, você aceita, é pro level 1 E no level 25 você derrota o boss, eu vou derrotar ele também Eu gostei também dessa parada aqui, ó, que é a mãozinha, acho bem legalzinho, bem bonito, bem feito, tá certo? E quando você pega a missão, você ganha belly, você ganha, né, recompensa por ter feito a missão Então, se você for vir aqui, basicamente ficar clicando, deixar o boneco matando os bandidos Você não vai ganhar dinheiro, mas se você pegar a missão, você ganha Vamos lá derrotar mais um, além de você também ganhar o XP da missão, né, você ganha o XP derrotando e ganha o XP da missão também, ok? Bom, vamos vir agora aqui, pegar o do boss, aqui, aceitar O boss, ele já é um pouquinho mais difícil de derrotar, tá certo? É requisitado level 25, mas eu recomendo você ir pra cima dele no level 30, porque ele dá bastante dano, ok? Então, vamos que vamos Se você apertar duas vezes aí da double jump, né, uma espécie de double jump, como eu falei, o jogo tá em alfa ainda, tá? Tipo, começando o desenvolvimento, então vai ter algumas imperfeições, tipo essa moringa gigante aqui Eu acho uma imperfeição, beleza? Então você vai vir aqui, ó, vai começar a lutar com o boss Toma, 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 eu tô dando 150 de dano Ele é bem forte, galera, é bem forte, ele vai te empurrando, ele é gigante Mas aí, depois que você derrotar ele, é tranquilo, você vai ganhar ali, ó, 1k e 500 de belly e 500 de XP Derrotei, ele já vai aparecer aqui de volta assim que sumir aqui os pedacinhos dele, ok? Então vamos lá, ó, você vai vir aqui em menu e você vai distribuir seus pontos Olha só, eu já tô com 20 pontos, eu não sei quanto que eu ganho por derrotar um personagem Mas eu vou vir aqui, ó, já vou botar em defesa level 100, melee level 100 também Ok, vou colocar mais dois aqui, mais dois aqui Eu tô upando bastante melee e defesa porque eu ainda não tenho espada E não tenho demon fruit, então pra quê que eu vou colocar em algo que eu não vou utilizar, ok? O jogo também tem músicas, como você pode ver, é só apertar aqui e você desabilita Ainda não tem skill, tá aqui o som, quer dizer que tá pra vir, belezinha E, gente, eu tô aqui também com 13 mil de belly O que você pode fazer com isso? Você pode vir aqui nesse cara, você pode resetar seus status Você pode vir nesse vendedor aqui também e comprar uma katana, né? Você vai vir aqui e clicar nele, ó, e vai tá aqui, ó, katana por 5 mil Só que eu não quero, por quê? Porque eu quero comprar, né, uma demon fruit Aqui você pode achar demon fruit ou você pode comprar Pelo que eu vi é 250k, né, pelo que me falaram no chat Eu ainda não sei onde fica, belezinha E, se eu não me engano, só tem 3 frutas nesse jogo ainda Tem a mera, tem a gomo e a ri, rai, rei, não sei como é que fala É a gaiei, eu não sei qual é essa fruta ao certo Bom, deixa eu ver quanto que eu ganho upando de level Porque agora eu tô curioso, quantos pontos eu ganho por upar de level Então vamos derrotar bandido aqui Beleza, ok, ok Mano, é bem de boa de upar aqui, bem de boa mesmo Daqui a pouco eu já tô level 100 e eu não tô nem a 1 hora jogando Então, cara, é bem de boa O level máximo é 1500 É um pouco mais que o do Blox Peace Tá certo? Mas em comparação, Blox Peace esse jogo aqui tá bem fraco Mas é como eu falei, o jogo tá em desenvolvimento ainda E eu boto muita fé nesse jogo, cara Ele parece ser bem promissor Bom, o page level, deixa eu ver quanto que eu ganho aqui Eu ganho 4 pontos Ok, é um pouco mais que no Blox Peace No Blox Peace eu ganho 3, se eu não me engano Então é 1 a mais Beleza, coloco aqui mais 2 E bom, depois que você tiver o level, mais de level 25 Você precisa ir pra próxima ilha A próxima ilha que você tem que ir É aquela de cá, galera Essa ilha é grandona aqui, beleza? Você vem pra cá, né? Você precisa ter mais de level 145 Ah, eu já vi esse carinha aqui Esse carinha vende a Saber Deixa eu falar com ele aqui Olha só, ele vende a Saber por 250 mil É bem carinho É bem carinho a Saber, mas tudo bem, né? A espada é muito forte Então tudo bem, tá bem... Tá... ser bem cara Bom, vamos pra essa ilha aqui agora Que é onde eu tenho que ficar Mano, eu tô curtindo muito Você também pode pegar barquinho Só que eu não tô a fim de pegar Então eu vou nadando mesmo Também é bem rápido Belezinha Olha só, dá pra ver debaixo d'água Legal, tipo, tem meio que um fundo do mar Basicamente Não é só um bagulho todo azul Ou sei lá Belezinha? Ó, aqui tem um barquinho O barquinho é bem rapidinho Pra falar a verdade Olha só, você navega com ele rápido também Acho que ele é um pouco mais rápido Do que ir nadando Muito legal E chegamos nessa ilha aqui E vamos derrotar os NPCs de cá E ver quanto de XP eles dão Você vai vir aqui, ó Clicar nesse cristal E você vai dar spawn point Pelo menos eu acho que deveria dar Não sei se tá dando spawn point aqui Deixa eu ver É, era pra tá funcionando spawn point Espero eu que tenha dado spawn point Espero eu também não morrer Beleza? O quadro de missão tá aqui Detrás dessa porta Detrás dessa pedra E tem aqui, ó Defeat Cuja piratas Não, os piretes Piretes Sei lá como é que fala em inglês Piratas Então eu vim aqui Peguei a missão Aceitar Deixa eu ver Tá, agora eu aceito Dá 2,5k E 1.200 de experiência Então, velho Eu vou upar pra caramba Derrotando Nesses carinhas Vou upar pra caramba Cumprindo essa missão Bom, agora eu preciso achar Onde que eles estão, né? Eu não sei onde tá Eu ainda não vim pra essa ilha Então, calma Vamos pulando aqui Vamos pulando aqui Será que tá aqui em cima? Como que eu tô conseguindo escalar, né? Ah, tem tipo uma vilazinha aqui dentro Legal Mas pra sair daqui depois Tá, vamos entrar, né? Vamos ver o que tem aqui Deixa eu ver Ah, aqui é o cuja pirata Vamos lá Ih, é um boneco pelado, meu Que doideira Que doideira é essa, velho? Ai, tá vindo outro Tá vindo outro Tá vindo outro Tá vindo outro Todos não vou aguentar, não Dois não vou aguentar, não Tá, saiu da altura Saiu da vista dele Nossa, ele é bem forte Ele é bem forte Ele tinha 50 de dano Caraca Ele é bem, bem forte E, gente É... Tem que informar Que quando você Você vê uma casa Que tiver Realmente com a porta aberta É a casa que você consegue Entrar Porém, a casa que tá Tipo, fechada mesmo A porta fechada Você não consegue entrar Velho, eu tô pensando Como é que eu vou sair daqui Depois, né, velho Eu acho que eles não pensaram nisso Tudo bem, né Tudo bem Vê o que tá em desenvolvimento Vamos considerar Caraca, eu tô dando 40 Ou tô dando 59 Eu acho que eu tô dando 59 Ele tá me tirando 40 Ele vai acabar me matando Ai Meu Deus Eu vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Calma Calma, eu aguento mais tapa Toma Derrotei Não, derrotei Derrotei? Derrotei não Só capotei Ai Meu Deus do céu É forte Esse aqui é forte Parece que level 45 Não é só o suficiente Calma E... E... Toma Toma Nossa Toma Derrotei 2 Caraca, velho Que insano Esses NPCs aqui, cara Mas mesmo assim Eu tô achando o jogo bem legal Bem diferenciado Tem até que um gráfico Bonitinho Não é tão quadradão As coisas As casinhas são bonitinhas Você consegue entrar dentro das casas E tudo mais Mas é bem difícil Esses carinhas aqui, hein Nossa senhora Nossa, eu vou morrer Ai, ai, ai Se ele me bate eu morro Se ele me bate eu morro Se ele me bate eu morro Calma Sobe em cima da casa Não buga Não Ai, subi Ufa Ufa, velho Eu tô precisando mesmo De uma Demon Fruit Alguma coisa Mas, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse jogo É um jogo Que eu achei bem legal Comentem embaixo O que vocês acharam Se vocês já jogaram E tudo mais É bem interessante O problema mesmo É que tá Em começo O jogo tá em desenvolvimento Tem algumas coisas Que precisam ser corrigidas Por exemplo O dano desse bicho Que eu tô Sei lá Dez levels a mais Ele tá me arrebentando Mas tudo bem Nossa senhora Eu curti desse jogo Curti bastante É bem fácil de upar Por enquanto Ai, 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 ai Vamos morrer Nossa senhora É bem de boa Na minha opinião Cara Na minha opinião É um jogo E se a gente começar a jogar E eles Tipo Começarem a ter mais gente Jogando E tudo mais Eles vão dar mais atenção Provavelmente Como o jogo tá em desenvolvimento Eles quase não devem estar Dando atenção Mas, velho Se eles querem conquistar O público Eles tem que dar bastante atenção O jogo Tem que valorizar Ai, meu Deus Ainda bem que a vida Regenera bem rápido Toma Ai, ai, ai Cai, cai, cai Ai, ai, cai Vai Chegar a 40 Eu dou mais um tapa E sucesso E toma Derrotado Beleza, cara Então é isso, gente Eu vou upar um pouco mais E se vocês quiserem Eu trago mais um vídeo Ensinando alguma coisa Que eu consegui aqui Beleza? Quem sabe se eu conseguir fruto Eu ensino como conseguir Onde vende As facilidades As dificuldades Ok? Então é isso Valeu, falou E fui!